Por que a gente deve vacinar contra a influência? Porque a influência é uma doença de origem viral que trazem um grande problema para a saúde pública no Distrito Federal e no Brasil como um todo. E as consequências da doença, ela pode levar até a óbitos. Portanto, o que é importante para a sociedade entender que a única forma de a gente é prevenir através da vacina e a gente deve chamar todos os usuários a óbitos que são as crianças de 6 até 5 anos, menos de 5 anos, os idosos aos 60 anos, os trabalhadores da saúde que estão em constante contato com o vírus e os presidiários e os idosos com doenças crônicas.